Eu criei um gerador de carreiras pro FIFA, que às vezes cria ideias bizarras, né? Mas que funciona, e pro vídeo de hoje eu fui apertando no botão de gerar carreira, até que surgiu essa daqui, uma carreira com o Valencia, tendo que usar uma formação sem atacante, montando um time pra ganhar tríplice e coroa, sendo que a equipe tem que ter um perebão de overall 59 ou menos. Será que dá? Vamos testar agora mesmo. Então chegamos aqui com o Chiellini, por que ele, por que não, né? E antes mesmo da gente analisar o elenco do Valencia, é importante seguir as regras do gerador, então essa formação não será utilizada. A gente tem que jogar no 3-5-2, aí ficamos então com 3 zagueiros aqui, né? 5 no meio campo, né? Sendo que são 2 volantes, 1 meio ofensivo e 2 um pouco mais abertos, e os 2 atacantes, entre aspas, são pontas lá em cima, né? Aí a gente pode ver que o Valencia não tem um timaço, né? O melhor jogador é 83 de overall, se o cara tem acima de 80 já é titular absoluto e tal. E pra contratar, a verba será de cerca de 60 milhões. Então, nesse momento, o time que vai a campo é Silesen, Alderete, Paulista de Acabir, Racite, Guilamont, Gaia, Soler, Mussar, Castileiro e Gonçalo Guedes. Só que vocês estão vendo aí na regra, a gente tem que ter sempre um jogador titular com 59 de overall menos. E é por isso que a gente vai atrás, é claro, do Song, o Engie, um chinês de 58 de overall, que é a primeira contratação do Chiellini. E aí a gente vai ter que sacrificar uma das posições do elenco, né? E se for na zaga, na volância, acho que pode comprometer muito, então vai ser na ponta direita. O nosso craque, Song, o Engie, titular, né? Infelizmente é a regra. Aí o United fez uma oferta pelo Soler, mas se liga, cara, o Soler aqui é muito bom, 24 anos. Vai ser peça fundamental da equipe, tá? Inclusive, eu vou colocar ele aqui pra meia direita, porque ele vai jogar tanto por ele, quanto pelo Song, o Engie. E outro que vai ser importante é o Gaia, tá? Ele é lateral esquerdo, mas pra gente vai jogar na meia esquerda. A gente vai fazendo treinamento pras posições certinho aqui, ó. E a primeira contratação tá pra ser o Ieray, espanhol aqui do Bilbao, pra ser pilar da nossa zaga, pagando cerca de 26 milhões, oferecendo salariozinho de 30 mil. O empresário dele já gostou, olhou pro lado, pá, fechou. Ieray, então, é mais uma contratação aí do Chiellini, né, pro Valencia. E ele entra aqui pra fazer a zaga junto com o Gabriel Paulista, certo? E vamos trazer também o Elostondo, outro zagueiro espanhol. Contratação na casa de 25 milhões aí, tá? Esses dois zagueiros podem evoluir um pouquinho, cara. E a zaga ficou boa. O problema é que gastamos praticamente todo o nosso dinheiro, mas tá aí, né, um trio de zaga bem sólido. E a gente tá vendendo, então, de acabi pro PSV, não será utilizado. E o Maxi Gomes é atacante, a gente nem pode usar atacante. Então vai pra Atalanta. E com isso, a gente conseguiu fechar aqui com o Keylor Navas por 20 milhões de euros. Um goleiro de 88 de overall no Valencia, nada mal. Navas, extremamente subestimado em toda a sua carreira, vai voltar pra Liga Espanhola. Então tá aí, contratação do Chiellini. Já que o Donnarumma é titular em Paris, né, traz o Navas, então. Aí é um upgrade monstruoso aqui no gol, hein, cara. E a gente estreou na temporada com um gol do Song, mano. 58 de overall não faz jus à qualidade do homem. Mas, enfim, tamo vendendo também esse Vasquez para o Real Madrid. E o Folquier aqui para o Liverpool, tá? E aí vamos juntar mais uma grana, então, vendendo esse Correia para o Benfica. Também tinha saído aqui o Xerishev. E aí no time titular, esse Guilamon volante tem 21 anos, vai subir de over muito rápido. E o Hassit aqui também é bom e com 23 anos, tá? Então eles vão ficar. O Gonçalo Guedes na ponta esquerda também. A gente vai contratar, então, o cara mais importante, que eu acho que vai ser o meia camisa 10. Que no mundo ideal será o Paquetá, né? Certamente vai meter gol a rodo. A gente conseguiu fechar aqui por 55 milhões com o Lyon. Paquetazinho aí, certamente, vai aceitar um salário de 38 mil por semana. E é novo o jogador do Valencia. Assim a gente torrou toda a nossa verba. Contratação de elite, tá? Com isso, o cidadão entra aqui na nossa camisa 10, perfeitamente. Ele vai ter a instrução de ficar no ataque. Ele vai entrar na área para cruzamento. Vai se deslocar livremente. Kieline foi o manager do mês aqui na La Liga. E o time dele ficou, então, Navas, Ieray, Gabriel Paulista e Lustondo. Racite, Guilamon, Gaia, Paquetá, Soler. Song, Wendy E e o Gonçalo Guedes. Só que aqui na base surgiu o Júlio Santana, que é um craque espanhol. 17 anos e já pode ser titular por quê? É muito novo e tem potencial muito alto. Então, o que eu vou fazer é botar o Soler, na real, no meio campo. Tirar ele de volante e deixar de MC. Tranquilo? E aí, aqui no lugar do Racite, entra, então, já o Júlio Santana de titular. Aí, o Valencia não está no nível de um Barcelona, assim, e tal, né? E também não estamos em nenhuma competição europeia, muito menos na Champions, para vencer a triple Cicoron. Então, vamos ter que ir simulando os jogos dessa temporada. Até porque isso aí ajuda no desenvolvimento dos jovens aqui, beleza? Então, vou simular tudo e mostro no final para vocês. Ah, rapidão. Gonçalo Guedes virou ponto esquerda. Aí, ele fica na posição correta. Só falta o Gaia, tá? E no final da temporada, então, um pouco decepcionante, o Valencia terminou em oitavo lugar. A gente conseguiu até não perder tantos jogos, né? Apenas oito. Só Real Madrid, Atlético e Barcelona foram melhores que a gente nesse quesito. Então, a classificação para a Champions ficou para a próxima temporada. O Navas caiu um de overall, mas, em geral, a galera toda subiu aqui. Um, dois. Alguns até mais com mudança de posição, como foi ali o nosso querido Gonçalo Guedes, né? Paquetá subiu também. O Elustondo, como a gente imaginou, na Zaga. E o Heray também. Aquele Guilamon subiu quatro. O moleque Santana também, né? Tá voando aí. E até o nosso craque Song, o Endier, subiu um de overall, hein? Aliás, ele meteu seis gols na temporada, cara. Nosso artilheiro foi o Gonçalo Guedes com 16. E nas assistências, o Gaia com 6. Bora direto para a segunda temporada, então. Para a nova temporada, a verba é de 82 milhões. Mas a gente pode começar vendendo alguns camaradas, né? O primeiro vai ser aqui o Tony Lato. O lateral esquerdo vai para o Gênoa. Se ele late ou não, não é problema meu. E já querem levar o nosso jovem Júlio Santana. Mas ele vai voar na temporada, não vou vender não. Já o United pagou a multa recisória do Gonçalo Guedes. E aí, deixa eu vazar ou não? Quem vai vazar certamente é o Hassit, que está a caminho do Freiburg. E lá se foi o Gonçalo Guedes, né? Já era. Também estamos vendendo um goleirão reserva aqui, ó. O Jaume. E com essa grana que a gente juntou, dá para fazer absurdos, né? E vai ter mais, porque o Freiburg comprou esse Marcos André. E a gente vai atrás, então, simplesmente do Diogo Jota do Liverpool. 95 milhões no cidadão, já é? Diogão, você não se preocupa que aqui não tem Darwin, não. Quem vai dar as wins para a gente é você no ataque titular absoluto, beleza? Tá aí o Diogo Jota é do Valencia. E ele entra aqui na vaga do Gonçalo Guedes na ponta esquerda, beleza? Eu poderia puxar ele um pouquinho mais para cá, sim. Para não ficar tão espetadão lá. Treinando ele para a ponta esquerda novamente, né? E pelo Milinkovic Savic para a Meiuca. A gente fechou com Alásio por 82 milhões. O cara tem 85 de overall. Vai ser titular absoluto aqui do nosso que ele não dá massa. Faita a contratação. E aí, quem vai dançar, né? Vai ser esse jovem Guilamon. Não tem como manter o cara. Entra o Milinkovic Savic. E a gente para de usar volantes. Vai virar MC aqui, tá? A gente continua vendendo. Tipo esse Manu Valerro aqui, né? Ele é atacante. Nem posso usá-lo. Já estreamos na temporada vencendo o Atlético com 2 do Diogo Jota. Inclusive já volta a ser ponto esquerda, tá? Só que fora os 3 zagueiros titulares aqui. A gente só tem uns mosqueiros da vida que não tem nível aqui para a equipe. Aí vamos pegar a grana que sobrou. E atrás do Digené. Nos custou aí uns 18 milhões, tá? E ele vem para ficar aqui no banquinho mesmo, né? Junto com aquele Guilamon lá. Tem o Castileiro por aqui. E o Mussar e Paital. E o time titular para a temporada. Navas, Ierai, Gabriel Paulista e Elustondo. Soler, Milinkovic e Savic. Gaia, Paquetá, Santana, Song, Wendier e o Diogo Jota. Então a final de mais uma temporada a gente finalmente conseguiu classificar para a Champions em quarto lugar. Falta um pouco para ganhar o título ainda, né? Diogo Jota quase pegou a artilharia do campeonato agora. Se liga no time do campeonato. Entrou nosso, o Elustondo. Entrou o Soler e o Song, o Wendier. Cara, não tem explicação, velho. Como é que esse cara entrou na seleção do campeonato, velho? Alguém pode ter pensado, ah, é que ele jogou um jogo ou outro só e meteu gol. Aí a nota ficou alta. Não! Ele jogou 44 jogos na temporada. Tá vendo ali, ó? Meteu dois gols, deu zero assistências. O cara é simplesmente um fenômeno, né? Bom, na Copa da Espanha a gente foi muito bem, obrigado. Chegamos na final e perdemos para o Real Madrid, mas foi um bom desempenho. E no desenvolvimento o Diogo Jota subiu de overall. O Soler também, Milinkovic Savic. O time está ficando altamente brabo. Só vamos ter que substituir o Keylor Navas, né? Na próxima temporada. E talvez aqui o Gabriel Paulista também. Nosso garoto Júlio Santana, 81 de overall boa. E o artilheiro da temporada foi o Diogo Jota com 23 gols. O melhor assistente, Soler, com 14. Partiu diretamente para a terceira temporada e agora, hein? E na nova temporada, o Valencia tem 164 milhões para gastar. Chegou o momento de apelar e para compensar o Song Wendier no time. A gente simplesmente fechou com o Courtois por 118 milhões. Courtois no Valencia, pode isso, Arnaldo? Pode sim, cara. Não tem nada que o Quilini não faça. Torramos dinheiro, né? Torramos, literalmente. Mas agora quero ver meter gol na gente. E ainda enfraquecemos um rival direto, que é o Real Madrid, beleza? Aí estamos vendendo um goleirão reserva chamado Ribeiro. Vendemos outro, que era o Mamar da Chiville. E a gente pode aceitar essa oferta aqui pelo Yerai. E daí o camarada vai lá para o Liverpool, né? Entra uma grana federal. Temos aí 123 milhões. E aí a gente consegue apelar ainda mais e trazer o Van Dijk, né? Como não? Além de ser titular absoluto, o camarada tem aquela característica de liderança, né? Então ele certamente entra no meio da zaga aqui, né? Como titular. E já será o capitão logo de cara, beleza? E a equipe do treinador, Quielini, ficou então com o Courtois, Gabriel Paulista, Van Dijk e os todos. Soler, Milinkovic, Savic, Gaia, Paquetá, Santana, Song, Wendy E e o Jota. É para ganhar tudo, hein? Com essa equipe aí, pô. Mas a gente começa tomando 3x1 do Alavés. Nossa, que legal, hein? Nosso grupo na champinha ficou Manchester City, Olympique de Marseille e Zagreb. Dá para passar, né? Inclusive vencemos o poderoso citão. Aí simulando a Champions, a gente passou em segundo no grupo aqui, ó. Tá brabo esse Valencia, hein? Vamos para o mata-mata, então tem que ser tudo nosso. Pegaremos a Roma, dale que dale. E vencemos o primeiro título desse save. A Supercopa da Espanha não conta aí para o objetivo, mas está valendo, né? E o Quielini já está empolgado para o mata-mata da Champions. Primeiro jogo contra a Roma, então, hein? E o Valencia mete 1x0, gol do Milinkovic Savic. E agora para o jogo de volta contra a Roma. A gente vai com essa abordagem mais cautelosa aqui, né? Olha os caras chegando, o maluco está no meio da área. Bateu para o gol, o Matheus Cunha. Está 1x1 no agregado, hein? Olha o Santana, puxou no Paquetá. O maluco saiu na marcação, não achou. Paquetá com ela, Paquetá na área. Paquetá fuzilando, o goleiro pegou, voltou. Gol contra! Delícia demais, hein? Foi o Kim Minj que marcou ali um belo golão. Na jogada do Kraquetá, ele perdeu o gol e o zagueirão. Epa! 2x1 no agregado para a gente. Ah, Gabriel Paulista expulso, amigo. Olha, infelizmente eu vou ter que tirar o Milinkovic Savic daqui e recuar o Paquetá. A gente vai ficar sem meio atacante, beleza? Não posso tirar o Song, o Andy e ele. Tem que ser titular sempre, está nas regras. Olha o cara na falta. Chegou, partiu! Caraca, o bicho guardou, não é possível, velho. Diogo Jota segurou, botou no meio, Paquetá. Cara, tem muito pouca gente no ataque, velho. É triste atacar isso aqui, cara. Está muito complicado. Diogo Jota, bota na frente. Zagueirão parou, vai ter que ser de canhota. Diogo Jota guardou, não acredito. Que delícia de gol. A gente quase perdeu a bola 300 vezes com um a menos. Diogo Jota sem ângulo. Canhoto! Boa, garoto! Olha a gente chegando na área com paciência e emoção. A bola voltou para o Diogo Jota fazer mais um crack. Olha os camaradas chegando por ali, saindo com o goleiro. Ficou tudo aberto para o maluco guardar, hein? 4x3 no agregado. E vai acabar! Meu pai, que jogo tenso, mais passão, hein? E nas quartas de final enfrentaremos o Manchester United. E sinceramente, nosso elenco deve estar melhor que o deles, né? Eles estão com o Robonaldo no ataque ainda. E no primeiro jogo, 0x0. Bom resultado. Já no segundo aqui, já viu, né? Tem que tomar mais cuidado. Simulação de botãozinho neles. Olha o Paquetá no som. Chegou para o Sergei Milinkovic e Savic. Está lá, 1x0 boa. Com a assistência do Song, hein? É, não é do Song, não. É o Song. E se duvidar, está jogando melhor que o coreano do Tottenham. Olha que assistência maravilhosa. Golaço nosso, 1x0 boa. E olha o Song aí. O bicho está rápido, cara. Está achando o quê? Olha o garoto. Olha o garoto, a habilidade, a disposição, a assistência. Brilhante. Para o Soler, está na área. Tem que fazer, meu amigo. O que é isso, cara? Lá vem os caras, botaram na frente para o Cristiano Ronaldo. 1x1, quem não faz level? Olha o Paquetá. Achou o Diogo Jota livre. Está na frente do gol. Tem que brocar. Está lá dentro. Diogo Jota, contratação fundamental. Saiu ali como atacante, apesar de cair da ponta, né? E meteu 2x1. E olha o Santana. Na velocidade. Vai carregando o Santana da base. Esse daí chegou. Botou. Tem alguém muito livre no meio. Quem é que chega para finalizar? Gaiá. Toma essa. Nosso lateral esquerdo, Gaiá, de meia, hein? De meia, ainda batendo com a perna ruim, com a direita, fuzilando 3x1. O Valencia de Chiellini segura o United, mete 3x1 e avança. Vem o tio das bolinhas que o Valencia está na semis, hein? E pegará o Manchester City, beleza. Fazendo uma pausa rapidão para a Copa da Espanha. A gente foi avançando. Não foi fácil, tá? Eu tive que entrar em todos os jogos, praticamente, para resolver o negócio. Mas estamos, então, na final contra o Alavés. A gente vai com o time completo. Com todo respeito, o Alavés tem que ganhar, né? E essa final começou com um baita de um golaço. O Djogo Jota finaliza. A bola vai na trave. Um zagueiro chuta no outro. Que lindo gol, cara. Se liga. Isso é uma obra de arte, cara. Ai, que maravilha. Ótima maneira de abrir o placar, né? Aí depois a gente toma o empate aqui. O Alavés chega. O zagueirão domina, mas não domina. Depois o outro domina. Ele não domina, tomamos. Até que no segundo tempo, o finalzinho, o Djogo Jota faz a jogadaça. Toca para o Gaiá, que chega fuzilando. 2x1. E para fechar a conta, o garoto Santana, da base do Valencia, faz uma jogadaça. Cruza perfeito. E o Milinkovic Savic chega. Testa com alegria e disposição para fazer 3x1. E dá o título da Copa do Rei da Espanha para o Valencia. A primeira das 3 taças que a gente tem que buscar nesse desafio aqui, né? Finalmente, vamos. O Kielinismo não pode ser mais parado, não. Partiu para a semifinal da Champions contra o poderoso Manchester City de Chiesa e Marco Reus, hein? E na partida de ida simulada não é possível, cara. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Cara, que sacanagem, velho. Tá? Vocês estão ligados que só é um milagre, né? A verdade é que a simulação nos ferrou, cara. 5x1, cara. 5x1, eu diria que é praticamente impossível, né? A única coisa que poderia nos ajudar é a Tancis da CPU porque o City no FIFA sempre marca muito em cima e deixa espaço para o contra-ataque. Aí veremos, mas a gente joga sem atacante, né? Isso que é complicado. Vamos lá, simbora. Ah, que ótimo. Nossa, cara. Tá de sacanagem. Tem que ser assim, ó. Paquetar na correria do jogo Jota. Assim a gente vai porque o City marca em cima. E não pode perder o gol, irmão. Tá, aqui tem que fazer. Boa! 1x0. É isso, cara. Vocês estão ligados que City e Liverpool no FIFA é sempre igual. Marcam em cima. Se meter a bola enfiada como foi agora, dá para fazer mais gol. Só que não pode tomar também, né? Aí que é pesado também. Não tomar gol nesse City aqui é complicado. Boa, Aritz Elustondo. Olha os camaradas chegando com o Foden. É complicado. Ih, lá vem, lá vem, lá vem, cara. Lá vem. Olha o Paquetar. Vamos, meu filho. Tem que entrar, por favor. Vamos, Diogo Jota. Quem é que bota para o fundo da rede essa porcaria? Ninguém, cara. Não é possível que essa bola não entrou, velho. Olha o Ralandinho na cara do gol. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol! Olha o Song. Vamos, Garu! Eu não acredito que ele fez um gol contra o Manchester City, cara. Que lenda, velho. Que lenda, né? É, não tinha como, cara. Tomamos 5x1 no primeiro jogo. Sacanagem da simulação. No segundo jogo, jogador expulso com, sei lá, 2 minutos de jogo. A gente jogou com 9 o jogo inteiro, né? Um expulso. E o outro é o Song, ali, que na maior parte do tempo é nulo em campo, cara. Não faz absolutamente nada, né? O objetivo da tripla e esse coroa já era. Agora vai ter que ser, pelo menos, ganhar a Liga e a Copa, né? O famoso doblete nacional. 9x3 no agregado, é mole? Então se liga como é que tá a La Liga, tá? Faltando 4 rodadas. A gente tá a 4 pontos do líder atlético de Madrid. O Barça tá na nossa frente. E é o próximo adversário com o seguinte detalhe. Jota expulso. Van Dijk e Paquetá mortos. E o Song também, né? Sem energia. Só um milagre aqui também, né? E por um milagre, acabou 2x1 pra gente. Eu entrei e acabou saindo esse golaço do Song contra o Barcelona. O cara é absolutamente mítico, velho. Olha o overall do cidadão e a energia com a qual ele acabou o jogo. Com isso, faltando 3 rodadas, a gente permanece a 4 pontos do Atlético. Agora a gente pega o Granada. Com a equipe assim, cansada, né? Cara, se for levantar a taça, vai ser o Song o capitão, tá? 3x1 pra gente, delícia demais. Só que o Atlético também ganhou. Pra gente ser campeão, só se eles tropeçarem, hein? Chegou a hora de pegar o Alavés, né? Que a gente já ganhou recentemente aí na final da Copa da Espanha. A boa notícia pra esse jogo é que o nosso craque Song já está com um pouco mais de energia ali, né? Não, eu fui indo. Agora que eu percebi que o Diogo Jota tá com 92 de overall, amigo. O jogo acabou 2x0. E o último jogo contra o Espanhol. Vamos botar a capitania aqui no Song, né? Caso o título venha parar com a gente. Tava na simulação de botãozinho. Final do jogo, 3x2 pro Espanhol. Tem que virar esse jogo. E ainda torcer contra o Atlético de Madrid. Tá fácil? Olha o Paquetá. Vamos, meu garoto. Tem que fazer. Paquetá! Goleiro cretino, cara. Gaiar. Dá aqui, Gaiar. Guarda daqui, Gaiar. Vamos, Gaiar. Bateu bloqueado. O Valencia perde do Espanhol na última rodada, cara. Inacreditável. Os torcedores do Valencia estavam comemorando muito. Mas não é o título não, cara. Eu vou te falar que dos 3 que a gente tinha que ganhar, deu pra ganhar só um. Com um camarada muito ruim no elenco o tempo todo. Sem atacante. 3 temporadas. E eu sei que poucos vão acreditar, mas 5 horas gravando o vídeo. E apenas uma das taças veio. Atlético de Madrid, campeão da La Liga. A gente ficou em terceiro ainda, hein? Pelo menos o líder de assistências foi o Santana, jovem da base. E o melhor goleiro foi o Courtois, prêmio de consolação. Bom, mas vale a jornada até aqui, né? Montamos um time bem especial. Ficou bem maneiro. Com o Song lá na frente. O que falar do pior cara do time. 33 anos, mas que foi titular em todos os jogos desse vídeo. 55 de overall. 56 jogos na temporada. 5 gols e 2 assistências. Crack. Nosso goleador foi o Diogo Jota com 23. Mas o Soler meteu 22. O Milinkovic, Savic, 22 também. E o Paquetá 20. E nas assistências, 19 do Paquetop, né? Santana com 16. O time, cara, foi muito bem. Foi muito bem. Foi detalhe aí que acabou fazendo a gente ficar sem as duas taças que mais importavam, né? Deixa o like antes disso aí que ajuda muito a divulgar o canal e o vídeo. Que deu um trabalho absurdo. E deixa nos comentários se você quer ver mais vídeos aí com base no gerador de modo carreira, beleza? Valeu por assistir até a final. Nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou!